Capoeira Capoeira Ergam seus bimbals Lavadeiras Eis a revolução Mandingueiros Ativistas cristãos Sanfoneiros Brasileiros É que o Nordeste Organizou a Barafunda O Magaú Iluminou o itinerário Um missionário Me vestiu e sacudiu O chequerê Feito uma cumba Que se pega e não se vê É como se eu soprasse nos botões de uma sanfona Aquele tema que detona a tua solidão É um encanto que abraça pelos pés E embaraça pelas mãos juntando coração com coração É como uma topada nas estradas dessa vida Que te obriga a saber onde colocar o pé É como um pássaro que canta e na garganta ganha o mundo Como um anjo vagabundo sem perder a fé É como se eu soprasse nos botões de uma sanfona Aquele tema que detona a tua solidão É um encanto que abraça pelos pés e embaraça pelas mãos juntando coração com coração É como uma topada nas estradas dessa vida Que te obriga a saber onde colocar o pé É como um pássaro que canta e na garganta ganha o mundo É como um anjo vagabundo sem perder a fé Sanfoneiros 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 Brasileiros É que o Nordeste organizou a parafunda O macalume iluminou o itinerário Um missionário Um missionário Me vestiu e sacudiu o chequerê Feito uma cumba que se pega e não se vê É como se eu soprasse nos botões de uma sanfona Aquele tema que detona a tua solidão É um encanto que abraça pelos pés e embaraça pelas mãos juntando coração com coração É como uma topada nas estradas dessa vida Que te obriga a saber onde colocar o pé É como um pássaro que canta e na garganta ganha o mundo Como um anjo vagabundo sem perder a fé É como se eu soprasse nos botões de uma sanfona Aquele tema que detona a tua solidão É um encanto que abraça pelos pés e embaraça pelas mãos juntando coração com coração É como uma topada nas estradas dessa vida Que te obriga a saber onde colocar o pé É como um pássaro que canta e na garganta ganha o mundo Como um anjo vagabundo sem perder a fé 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 Só não sabe fé em que, né?